Fala pessoal do YouTube, tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais um vídeo do canal. Pessoal, hoje eu vou ensinar vocês a como desativar o protetor de tela na sua TV AOC Roku facilmente. Então pessoal, primeiramente nós vamos entrar aqui na tela inicial em configurações. Então você vai apertar com o botão OK e aqui em configurações, pessoal, você vai vir até a opção Tema e vai apertar com o botão aqui novamente. E aqui pessoal, vai ter aqui, ó, esta opção aqui, ó, Demora do protetor de tela. Então, se no seu caso está aparecendo o protetor de tela e você não quer que ele apareça, então você vai ter que selecionar esta opção aqui, ó, Desativar protetor de tela. E beleza pessoal, é só isso, ele já vai desativar e não vai mais aparecer o protetor de tela quando a TV estiver em modo inativa. Beleza pessoal, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Não se esqueçam de se inscrever no canal, ativar o sininho e deixar o seu like. Valeu, até o próximo vídeo.